Quiz de futebol para vocês. E o desafio de hoje é... Adivinha o jogador pelas suas transferências. Mas fiquem ligados, só terão alguns segundos para adivinhar. Para não esquecer já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá! Adivinha quem é esse jogador pelas transferências. A resposta correta é... Quem é esse jogador? Adivinha aí! Qual jogador passou por esses times? Acertou-se e respondeu. Você consegue adivinhar quem é esse jogador? A resposta correta é... Adivinha o jogador pelas transferências. Adivinha quem é esse jogador pelas transferências. Acertou-se e respondeu. Quem é esse jogador? Quem é esse jogador? Adivinha aí! Qual jogador passou por esses times? Acertou-se e respondeu. Você consegue adivinhar quem é esse jogador? A resposta correta é... A resposta correta é... Adivinha o jogador pelas transferências. Adivinha quem é esse jogador pelas transferências. Adivinha o jogador pelas transferências. Quem é esse jogador? Adivinha o jogador pelas transferências. Adivinha quem é esse jogador? Qual jogador passou por esses times? Qual jogador passou por esses times? Acertou-se e respondeu. Você consegue adivinhar quem é esse jogador? Adivinha o jogador pelas transferências. A resposta correta é... Adivinha quem é esse jogador pelas transferências. Quem é esse jogador? Adivinha aí! Adivinha o jogador pelas transferências. Acertou-se e respondeu. Qual jogador passou por esses times? Você consegue adivinhar quem é esse jogador? Você consegue adivinhar quem é esse jogador? Adivinha o jogador pelas transferências? Acertou-se e respondeu! Adivinha quem é esse jogador pelas transferências? Acertou-se e respondeu! Quem é esse jogador? Adivinha aí! Música Comenta aí quantos você acertou! Se inscreva e deixe o seu like! Compartilha com os goleiros e com as goleiras! Até o próximo quiz! Fui!